E a Prefeitura de Três Lagoas, a gente segue com os projetos para restauração dos prédios históricos aqui da nossa cidade. E um dos prédios aí que passará por restauração agora é aquele que abrigou a antiga oficina da Estrada de Ferro Noroeste Brasil. Vocês sabem que a Prefeitura já restaurou o antigo Consulado Português, que fica ali na rua Paranaíba, que por sinal ficou muito bonito, né, aquele prédio, um prédio histórico, quem passa ali vê que ficou totalmente revitalizado. E agora já está para ser restaurado também o prédio da antiga Prefeitura, a Igrejinha de Santo Antônio. E agora já começou na semana passada a restauração do prédio que abrigou a antiga oficina da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Na semana passada a Prefeitura iniciou a reconstrução da cobertura de um dos barracões onde funcionou a oficina da antiga Noroeste do Brasil na área central da cidade. Segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, parte da madeira da cobertura do barracão desabou. E na semana passada a Prefeitura iniciou a reconstrução para posterior realizar a restauração do prédio como um todo, respeitando as características originais. O secretário adiantou ainda que na próxima semana será dada a ordem de serviço para a reforma do prédio do antigo Paço Municipal, Rosário Congro, e da Igrejinha de Santo Antônio, ambos na área central de Três Lagoas. Os processos licitatórios já foram concluídos e a empresa vencedora vai iniciar os serviços nos próximos dias. A Igrejinha de Santo Antônio é um monumento arquitetônico e patrimônio histórico da cidade e foi construída em 1914 por Antônio Trajano dos Santos, um dos fundadores de Três Lagoas. Atualmente o templo está sob a responsabilidade da diocese, que há alguns anos vem reivindicando a reforma diante da precariedade em que se encontra o local. O prédio da antiga Prefeitura está localizado em frente à Praça Senador Ramstevich e foi construído há mais de 60 anos pelo então prefeito Rosário Congro. O imóvel é tombado como patrimônio histórico do município, considerando-se os aspectos arquitetônico e o tempo da sua construção. Atualmente o prédio abriga o Departamento de Cultura, que será transferido para a antiga estação ferroviária, que já foi reformada. Ainda nesta área da antiga ferrovia, a Prefeitura constrói também um novo espaço para os feirantes, Aos poucos, segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, a Prefeitura vem dando a destinação correta para o local. Já está ganhando, né? Eu acho que quem via esse espaço há três anos atrás vê que esse espaço hoje já está diferente, hoje esse espaço já é cuidado. É uma coisa engraçada que cada um, cada Três Lagoense tem um sonho diferente para a área. E isso até dificultou outras gestões tomarem medidas, mas a gente vem tomando, a gente vem realizando a manutenção do patrimônio. Eu acho que cuidar do patrimônio também vem sendo uma das nossas obrigações, a gente vem cumprindo muito bem também.